Mãe, eu vi uma pedra da bruxa. Mãe, o que é muito acostumado? Mãe, o que é muito acostumado? Cima da pedra é uma árvore. Que chino é aqui? 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 Que chino é aqui. Que chino? Que chino é aqui. Que chino é aqui. Está em casa. O papai. Olha a pedra. Que chino? Que chino só. Olha a cobra. Olha! 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 Ainda a casa da mão? É um negócio que não vejo, mamãe! É um negócio que não vejo a gente Uau! É como a gente! Olha! Decai não vejo Sim! Comanda a sua casa Maravilha Sim! Quatro Deu 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 O que é isso?